Fala galera, Jonathan aqui, motorista por aplicativos aqui em Santa Catarina e hoje eu tô numa cidade top, uma das cidades mais movimentadas e na verdade a maior cidade de Santa Catarina pra fazer um teste pra vocês de quanto que vai dar de lucro trabalhando 10 horas vamos botar 10 horas, mas se eu ficar 12 eu fico agora são 9 e meia, vai dar 9 e meia eu vou zerar aqui o trip do meu carro e vou rodar nessa cidade aí é a terceira vez que eu rodo aqui nessa cidade, não conheço muito bem eu tô aqui no bairro Aventureiro, na zona norte aqui de Joinville e bora ver o que vai ser, quanto que eu vou conseguir e com quanto dinheiro e com quantos quilômetros eu vou rodar e quanto que vai dar isso aí pra você ter uma ideia do que que dá pra fazer aqui em Joinville eu sou de Blumenau, né, como já em outros vídeos eu moro em Blumenau, mas hoje eu tô visitando uma tia da minha esposa então nós estamos aproveitando pra tirar essa... fazer essa prova e se vale a pena trabalhar de motorista de aplicativo aqui em Joinville e em breve, se Deus quiser, eu vou fazer um vídeo de uma semana trabalhando aqui pra você ter uma ideia de se é melhor em Blumenau, se é melhor aqui em Joinville e vou fazer em Itajaí e onde der e hoje é dia 27 de dezembro, uma terça-feira normalmente as terça-feiras são os dias mais ruins pra trabalhar de motorista de aplicativo pelo menos pra mim é o dia, o pior dia e final do mês então muito pior então vamos lá pra você ter uma ideia de como é trabalhar final do ano última semana do ano e na terça-feira então vou ligar aqui o aplicativo pra ficar online e ver, tirar essa prova aí se é bom ou é ruim vou mostrar pra vocês aqui o trip tá zerado, ó, nove e meia vou ligar o aplicativo então, tá ligado vou esperar aqui chamar o primeiro opa, chamou o bairro Jardim Paraíso e vai pra rua Araranguá Americana em Joinville, vamos lá eu não conheço, então eu vou pegar o que aparecer aqui e vem comigo, vamos tirar essa prova aí então galera, eu tô chegando aqui perto do primeiro passageiro que eu peguei tá um pouco escuro porque o clima aqui de Joinville é esse aí, ó clima sempre nublado, pelo menos todas as vezes que eu venho aqui sempre tá nublado e chove a previsão de chuva pra hoje é de muita chuva, tá? vai em alerta amarelo e provavelmente vai chover bastante e a previsão é que comece a chover às duas horas da tarde e assim, como eu já falei, eu já rodei por aqui umas três vezes, mas eu não conheço a cidade como eu conheço Blumenau, por exemplo mas pelo que eu já vi, aqui é um lugar bem mais tranquilo de rodar do que Blumenau você consegue ver o horizonte aqui não tem muito morro, pelo menos não na região que eu tô agora região norte de Joinville e eu vou pegar o passageiro ali e eu vou questionar ele vou perguntar qual é o bairro mais perigoso se ele é daqui, se ele não é ele não vai saber que eu tô filmando, espero que não e desculpa aí a luminosidade do vídeo, tá? mas é mais por questões de você ouvir o que vai ser falado, entendeu? e também depois a análise geral, né? se foi bom, se foi ruim se vale a pena rodar aqui lembrando que hoje é terça-feira um dia bem parado pra ser motorista de aplicativo pra rodar de motorista de aplicativo tô chegando aqui no local e... cheguei deixa eu ver aqui cadê o cara? ah, já tá preparado ali vou baixar aqui rapaz, parece que tá indo trabalhar é o Kelton o nome dele e esse aqui é o bairro Jardim Paraíso me falaram que o bairro mais perigoso é o Jardim é... Valparaíso mas eu acho que confundiram com aqui ah, velho opa, bom dia, Kelton tudo certo? tudo certo não fechou, brother pô, podia atrasar, dois acontece não fechou, pode bater vai agora é... no hospital materno-infantil isso é perto, né? é mesmo? 15 minutos, cara bom, no mapa parece tão perto sim é... Kelton, eu não sou daqui de Joinville, cara eu vim parar por aqui e... eu não sei muito bem o caminho se tu puder me indicar o melhor caminho só avisar, beleza? beleza posso seguir aqui o GPS? isso beleza e você é daqui mesmo de Joinville? isso, eu não nascido? tá, eu não olha só, cara é que eu sou de Blumenau vim de Blumenau pra cá e lá em Blumenau geralmente as pessoas são de outras cidades, sabe? tá, mano não é isso que eu prefiro aí é estranho é isso, Kelton não acredito olha aí, velho beleza e deixa eu te falar, assim tu sabe dizer qual é o bairro mais perigoso aqui, mais considerado, mais perigoso é, dizem que ele que... é aqui? aham jardim? jardim, paraíso paraíso só que é perigoso só pra... vamos ler cada jovem aqui a gente, por exemplo, não é que faz besteira, né? isso, não é? é, igual em qualquer lugar, né? isso, é um cientista o cara se envolver com coisa errada não dá certo é é aí, cachorro, não sai, não sei O que é isso? 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 Ele já disse lá que lá o bairro que ele mora é o bairro mais perigoso, considerado o bairro mais perigoso daqui. E de fato já tinham me falado que tinha um jardim, alguma coisa assim. E eu vim parar aqui no bairro mais perigoso. Parece ser um bairro mais perigoso. Vou ficar estacionado. Vou ligar aqui no bairro mais perigoso. Vou ligar no bairro mais perigoso. Bom, na 99 está aparecendo aqui no bairro mais perigoso. Aqui é a casa das embalagem. Aqui é a casa das embalagens de Oiville. Aceitei. uma da 99, não deu tempo de ver para onde é que era. Mas eu vou desligar aqui no bairro mais perigoso. Como eu não conheço muito bem a cidade, eu não estou arriscando de ler todas as informações que aparecem no aplicativo. E eu estou prestando atenção mais no trânsito, mas assim, eu estou aqui no centro de Joinville. Eu peguei esse passageiro aqui, porque eu estava olhando para o celular e acabei pegando o caminho mais longo. Aumentou um minuto, mas estamos indo lá, né? Deixa eu ver aqui se dá para ver para onde é que ele vai. E aí vai para a zona leste. Zona leste aqui de Joinville. Vamos lá. Conhecer a cidade, né? Só dá para conhecer rodando. Como é... Eu quero passar para você qual vai ser a primeira impressão que você vai ter trabalhando aqui. Porque é praticamente a primeira vez que eu estou trabalhando aqui. Então, você vai ter a mesma impressão que eu, nessas mesmas condições, né? Final de ano, última semana do mês. Última terça-feira do ano. Terça-feira é o dia mais fraco. Então, é só para você se basear de acordo com a experiência que eu estou tendo aqui. Desculpa estar tremedeira aí no celular. Mas é que, como ainda não tem um equipamento top, tem que ir com o que tem, né? É melhor fazer com o que tem do que não fazer nada. Então, se você está assistindo esse vídeo aí e está te servindo de alguma coisa, deixe teu like aí. Comenta alguma coisa. Te inscreve nesse canal aí. E ajuda que... Vamos lá que daqui a um tempo vai ser tudo top. Imagem HD, Full HD, 4K. O som vai ser perfeito. Mas assim, me ajuda. Me ajuda que eu te ajudo. Beleza? O lugar aqui é bem complicado. Passageiro 99. Será que é esse cara? Acho que não é não. A situação... A situação das ruas aqui de Joinville é um pouco mais precária do que Blumenau. Blumenau, o problema lá são os murros, né? Mas aqui tem muita ruazinha que é assim, ó. Não tem pavimento. Não tem... Não vejo aqui rede de esgoto, né? Lá em Blumenau, qualquer morrinho tem. Chegou ao embarque. Aguarde o passageiro. O nome do cara. O nome do cara. Cadê esse abençoado, meu Deus? Aqui onde eu tô passando agora, é a linha do trem, ó. Então galera, agora são duas e vinte e seis. Cinco horas de trabalho aqui. A minha voz já tá mudando um pouco. Dá um pouco de cansaço. E eu vou comer alguma coisa que... Painé de ferro, né? Vamos lá. E daqui a pouco pegar de novo. Vamos lá. Vamos bater essas dez horas no máximo. No mínimo dez horas. E no máximo doze. Vamos lá. Então galera, agora são cinco e meia da tarde. Acabei de fazer a última viagem de hoje, ó. É galera, oito horas trabalhada aí. E... Cara, eu acho que não tem porquê fazer mais. Eu acho que já deu o suficiente pra mostrar que... É uma cidade muito boa pra trabalhar de motorista e aplicativo, né? Como eu já falei no começo do vídeo, o vídeo todo. Hoje é terça-feira, final de ano, o pessoal tá liso, ninguém tá saindo. Cidade que não é litorânea, quem tem mais dinheiro vai embora daqui pra cidades do litoral. Então, assim, tá um período bem fraco pra motorista e aplicativo, né? Não é só aqui em Joinville. Blumenau tá assim. Quase todas as cidades que não são litorâneas estão assim. O período de férias dá uma baixada muito forte no movimento da cidade. E é assim mesmo. Mas valeu a pena, eu rodei bastante aqui. Eu rodei 140 quilômetros aqui em Joinville. Eu vou mostrar pra vocês quanto eu fiz aqui na 99 e quanto eu fiz na Uber. Que o... 103,60 na 99 e 97,88 na Uber. Então, com 140 quilômetros, eu tô aqui... No trip tá dizendo que eu fiz 141 e 10,2 quilômetros com litro. Eu passei muito tempo parado dentro do carro. E por incrível que pareça, Joinville é tão quente quanto o Blumenau. Não é mais quente que o Blumenau, mas é bem quente. Então, eu acabei usando muito o ar-condicionado e ficando muito tempo parado. E aí foi o que fez cair a... A quilometragem, né? O consumo caiu bastante. Normalmente, meu carro faz 15, 16 na cidade. E, infelizmente, né? Pelo fato de eu ter ficado muito tempo parado, só fez isso. Mas foi uma experiência bem legal. A cidade de Joinville é muito tranquila. O trânsito é muito de boa nesse período do ano, tá, pessoal? Eu tô falando em relação a questões... Por exemplo, em Blumenau tem muito morro aqui. Aqui em Joinville não tem tanto morro. Então, infelizmente, tem muitas ruas que não são pavimentadas, como essa aqui da casa da tia da minha esposa. E aqui é maioria plano, né? Dá pra ver o horizonte o tempo todo. As pessoas são muito mais miscigenadas, né? As pessoas são muito mais miscigenadas. Você não consegue distinguir se a pessoa é de origem europeia ou de fora do Brasil, não. Não tem disso aqui. Todo mundo muito parecido. E parece o Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. A cidade é limpa, tá? Como Blumenau. Mas, infelizmente, ainda tem muitos lugares que não têm saneamento básico, né? Eu passei por muitas ruas que não tinham esgoto, sem pavimento. Mas, no mais, assim, uma cidade muito boa. Os passageiros que eu peguei todos foram unânimes em dizer que o pior bairro de Joinville é o Jardim Paraíso. E grande parte deles não são daqui de Santa Catarina. E, nossa, eu tive muitas justificativas pra mudar pra cá. A minha esposa quer fazer faculdade, né? Terminar a faculdade dela. E a gente ainda não decidiu, de fato. Mas, com certeza, é uma cidade muito boa pra fazer aplicativos. muito grande, é muito grande. Graças a Deus, tá num período de férias. Então, o trânsito foi bem tranquilo. Então, desde já, eu queria agradecer a você que veio até aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal. Se você ainda não assistiu outros vídeos, assiste. Eu tenho vários vídeos, tem várias playlists aí. Desde dicas pra motorista de aplicativo, até de bairros. E, nossa, fica aí comigo nesse canal. Que você só tem a ganhar. E nós vamos nos ajudando, assim, simultaneamente. Beleza? Muito obrigado pra você que veio até aqui. Valeu!